O Flamengo empatou com o Corinthians fora de casa E é muito importante frisar isso Fora de casa E agora decide a Copa do Brasil no Maracanã Alguns torcedores estão Foi um jogo horrível, muito ruim Já outros Jogou com inteligência E eu transito nesses dois mundos Eu entendo que jogou com inteligência E eu entendo também que podia ter sido um pouco melhor Eu aposto que você vai assistir o vídeo inteiro E depois vai dizer Caramba, o rei tem razão E sabe quem vai te dar razão com essa belíssima afirmação? Pois é, eu Depois que você falar que eu tô certo Eu vou dizer Essa pessoa é muito inteligente Muito inteligente Mas antes, se inscreva no canal aí Ative o sininho de notificação e deixa o like Só isso que eu tô pedindo E um pico também Se você quiser mandar o valeu 50 reais Eu aceito também, não tem problema nenhum Lembrando que Sabe o jogo speech? Sabe, né? Eu já falei diversas vezes É um jogo estilo futebol manager Preste atenção nessa parada Aquele jogo que você escala os times Tal, tem pontuação Essa parada toda você já sabe Mas agora vai ter uma promoção pra Libertadores Sim, Libertadores Seleciona lá Copa Libertadores E entre na comunidade Split na Libertadores Hashtag Glória Eterna Aí, o que que vai acontecer? Você vai escalar o teu time e o capitão E vai participar da promoção Os prêmios, meus amigos Primeiro colocado Ganhou o FIFA 2023 Uma camisa oficial da seleção brasileira 5.900 FIFA Points E 20 euros de bônus E 20 euros de bônus no aplicativo Segundo colocado O FIFA 2023 2.800 FIFA Points E 20 euros no app O terceiro colocado Uma camisa oficial da seleção brasileira E 20 euros pra usar dentro do aplicativo Então participa O link tá na descrição do vídeo aqui, valeu? Tô te dando uma boa aí E você vai ficar moscando aí, meu irmão Vai Vamos analisar friamente a situação Sendo o jogo na casa do adversário Era óbvio que eles partiriam pra cima do Flamengo E aconteceu Porém, só nos primeiros minutos Bastou o Gabigol pegar a bola E chutar rente a trave Que eles, ó Caralho Não passou nada E a coisa mudou drasticamente O famoso Se vier pra cima, você vai tomar Então, o Corinthians Que tava indo com sede ao pote Já ficou É, ferrou, hein? Ferrou Claramente, no primeiro tempo O Flamengo quis esfriar o jogo Foi mais cauteloso Toca aqui Toca colar Volta a bola Toca aqui E toca colar A famosa toqueira desgraçada Mas com um motivo claro Que era esfriar o estádio Você pode não gostar Mas é uma estratégia Claramente isso foi pensado Eles vão fazer pressão na cena de bola Então, vamos mandar a bola pro Pedro E o Pedro vai disputar a bola com quem? Fagner, que é baixinho O problema não está na estratégia Mas na execução Lançar a bola pro Pedro é uma coisa Sair dando chutão pra ele resolver lá na frente é outra O Flamengo conseguiu o objetivo Que é esfriar o jogo Esfriou todo mundo Até a gente Presta atenção Ficou um silêncio no estádio O problema da estratégia, ao meu ver É usar a mesma estratégia toda hora Não tem variação Aí ficou manjado No segundo tempo foi a mesma pegada Mas com um pouquinho mais de vontade E ficou um jogo morno Lento Porém, mesmo assim Tivemos mais oportunidade de gols que o Corinthians Tanto é que os melhores jogadores lá do Corinthians Foram o Cássio e o Gil O zagueiro Agora, se você pensar friamente É claro que pra estar fora de casa Uma decisão com dois jogos É bom resultado Óbvio Que é maluco de achar que não Mas fica aquela sensação de Porra, se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de ousadia Um pouquinho mais de coragem A gente saia lá com um resultado muito bom E é isso que deixa o pessoal irritado E com razão Mas, gente, desculpa Desculpa Eu vou ter que falar Eu não tô mais aguentando Eu vou ter que falar Eu não consigo acreditar que o Dorival Tirou o Everton Ribeiro Pra botar o Fabrício Bruno Não consigo Isso não entra na minha cabeça Olha, não faz muito tempo Que zoamos pra caraca o Cuca Porque ele meteu o Heavy Pra tentar jogo aéreo No final de uma partida O Dorival fez a mesma coisa Meteu o Fabrício Bruno Pra tentar a jogada aérea É, isso aí dói Isso dói E é sobre isso Seguraram o 0x0 Sendo que podíamos ganhar com facilidade Mas beleza Empatamos E a decisão será no Maracanã E aí tivemos umas paradas bizarras no jogo Olha, o que fizeram com o João Gomes Foi uma sacanagem O Fagner entrou com uma sola em cima do Pedro Nada de amarelo Fábio Santos deu uma porrada no Everton Ribeiro Tranquilo O maluco lá do Corinthians Puxou a Rascaeta Que era contra-ataque Opa Beleza Faz parte do jogo Agora o João Gomes nem tocou no Fagner Toma amarelo Desgraçado É amarelo Vai jogar na Tepegaglia Toma esse amarelo aí É uma sacanagem absurda, né? Sobre o pênalti Gente, olha só Não tem nem o que discutir A bola bate na barriga do Léo Pereira E depois vai na mão Vai ler a regra Antes de ficar enchendo o saco dos outros Na rede social O que mais me admira É jornalista falar tamanha besteira Vai ler a regra Sabe o que acontece? Eu vou explicar Ficou muito claro Que ganhar do Flamengo na bola Vai ser muito complicado pro Corinthians Mas muito 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 Logo, eles vão precisar Vão orar Vão pedir a Deus Vão fazer o que for Pra ter um lance desse Pra conseguir vitória É uma bola na área É um bate e rebate maluco É um pênalti maroto É a única oportunidade que eles têm De ganhar E é bizarro O Corinthians jogando em casa Ficou na retranca É mais fácil falar Que foi roubado Do que falar que o time deles é ruim O Corinthians Ao invés de você ficar falando Do pênalti que não existiu Por que tu não fala do teu treinador Que tirou o Renato Augusto E o Roger Guedes E acabou com teu time? Por que não fala da postura Covarde do time de vocês Jogando em casa? Porque de duas uma Ou o Corinthians Não conseguiu jogar E o Flamengo é infinitamente melhor Ou o time é extremamente covarde Ficou com medo E é por isso que estão desesperados Porque sabe que no Maracanã O Flamengo não vai pisar no freio Não vai ser marchar lento Igual ontem Claramente o time administrou Acelerou quando quis E reteve a bola Quando quis também Isso deixa os rivais Desesperados Por exemplo O lance mais perigoso Do Corinthians Surgiu com Um chutão do Gil Aí o Léo Pereira Deu mole A bola sobrou Para o Yuri Alberto E aí saiu na cara do gol Um erro Bizonho da gente Um erro bizonho individual E só Que o Thiago Maia salvou Tá? Aí ó O pessoal fica criticando o Thiago Maia Aquele lance lá foi um gol Ou seja Foi uma falha nossa Não foi uma jogada Trabalhada pelo Corinthians De resto Só deu o Flamengo Eles sabem disso Basta ver a cara de desespero Quando a câmera passava Passava a câmera A cara dos corintianos Eu não vou terminar esse vídeo Sem falar na decepção Que o nosso ídolo fez conosco Um papelão Uma coisa medonha Um ídolo Conquichou título com a gente Fazer um papelão desse Olha Cássio Olha Fiquei decepcionado com você Você sabia Que era jogo importante Você sabia E mesmo assim Você fechou o gol Grande ídolo Da conquista de 2020 E agora virou as costas Pra gente dessa forma Você queria o fim Da União Floríntias Então você conseguiu Acabou Acabou Eu tô assim Temos duas sensações distintas A nossa É que poderia ter sido mais A dos corintianos Era ufa Acabou o jogo Pelo menos não perdemos Eles saíram burrados Do Itaquerão O medo bateu forte Do lado de lá Obrigado novamente Ao Vitor Pereira Que tirou o Roger Guedes E o Renato Augusto Muito obrigado viu Ajudou a gente bastante E que bom Que eles estão discutindo Ah o pênalti Foi ou não foi Deixa o cara trabalhar Continue aí Vitor Pereira Pra mim tá ótimo E vocês querendo reclamar Do meu Dorival Bom No próximo jogo O João Gomes não joga Tá suspenso Vai entrar o Vidal E aí fica a questão Será que ele aguenta 90 minutos? Não vai aguentar E aí se prepare 20 minutos no segundo tempo O Dorival olha pro banco de reservas E vê o Diego Ribas Vem aí Diego Ribas Dorival Dorival Lembrando que a próxima partida É contra o Atlético Mineiro É o jogo de treino Não vale nada Entendeu? No Maracanã Entendeu? Bota o time em reserva E vai ser isso aí E na quarta-feira retornamos ao Maracanã Pra jogar a final contra o Corinthians Lembrando, as torceiras organizadas vão voltar aos estádios Jovem, raça, vão com instrumento Vão com bandeiras Então, meu amigo, o clima na Quimacara vai ser outro Mais um time que vai conhecer o inferno Um bom título, beijo no coração de vocês Não esqueça do like no vídeo Tamo junto, é nóis